Música Salve galera do canal, tamo de volta, Zé Augusto na área com mais um vídeo aqui no Knockout e mais um vídeo falando um pouco deste UFC que vai rolar amanhã e temos Amanda Nunes enfrentando a Juliana Penha na luta principal vou deixar rolando pra vocês aí a pesagem desse evento a gente teve ali todos os lutadores conseguindo bater o peso tivemos somente uma lutadora que não bateu o peso que foi a Joseline Edwards os demais, todos eles ali conseguiram bater o peso, confirmaram as suas lutas e a gente agora vai ter um evento então amanhã que inicia o card preliminar 19h30 card principal a partir das 23h durante o card principal vamos ter a live aqui no canal onde vou estar junto com a galera lá do MMA Pride Brasil onde vamos trazer a transmissão do card principal na íntegra pra vocês então fiquem ligados aqui no canal pra não perder tá aí na tela o momento da pesagem da Amanda Nunes a brasileira bateu 61,200 e eu achei que a Amanda Nunes bateu bem o peso não senti que ela estava debilitada nem nada do tipo bateu bem o peso, confirmou a luta também colocando aí pra vocês agora o momento da pesagem da Juliana Penha a Penha bateu 61 quilos, ficou um pouquinho abaixo aqui do peso da Amanda porém ela foi a última lutadora a se pesar então ela deixou aquela angústia ali nos torcedores da Juliana Penha ninguém estava torcendo por ela já vem aquele caso ali do Charles LeBron que foi um campeão que não conseguiu bater o peso então ficou ali aquele susto que aí passou com ela subindo na balança confirmando a luta e acabou deixando o evento aí com as lutas completas já pensou se cai a luta principal cara que zebra seria o evento já não tá com o card tão bom e aí cai essa luta aí seria realmente um desastre aqui pra esse evento luta principal confirmada e agora temos então essa revanche minha opinião aqui a Amanda Nunes perdeu a primeira porém eu acho que ela recupera o cinturão neste sábado a Amanda tá muito focada, bem treinada acho que a brasileira vem com tudo agora pra recuperar esse título acho que a Amanda vai ter que ir com um pouquinho mais de calma no primeiro round daquela luta ela deu tudo ali no começo e acabou cansando a Juliana Penha conseguiu aguentar as pancadas da Amanda naquele primeiro round com a brasileira mais cansada ela conseguiu finalizar então acho que uma Amanda Nunes um pouquinho melhor já é o suficiente aqui pra ela recuperar o título ela já ganhou de lutadoras na minha opinião que são melhores do que a Juliana Penha então eu acho que a Amanda Nunes recupera o título acho que ela vence por nocaute temos na luta com o principal o Breno Moreno contra o Caicara France essa luta tá com uma cara de zebra o Breno Moreno é favorito nas bolsas tá pagando aí quase que 3 pra 1 nesse duelo porém o Caicara France ele vem evoluindo muito como lutador embora ele até já tenha sido derrotado aqui pelo próprio Breno Moreno eu acho que vai dar zebra então eu vou contra a Maré nessa luta aqui eu vou arriscar um palpite aqui no Caicara France por nocaute Dereck Lewis contra o Sergei Pavlovich boa luta também Dereck Lewis favorito nas apostas Pavlovich é um lutador mais novo pode quedar, pode amarrar ali no chão mas o Lewis tem aquele toque da morte então é uma luta aí que o Pavlovich tem que ficar ligado o tempo inteiro mas eu acredito aqui que o Pavlovich deve acabar vencendo aqui na decisão temos ali Alexandre Pantoja e Pérez vitória na minha opinião será do brasileiro acredito que o Pantoja vença esse duelo aqui também por decisão e na primeira luta ali do card principal Magomedio Ankalaev e Antunes Smith vou apostar numa vitória aqui do Ankalaev acho que o Russo leva e depois vai acabar ganhando uma disputa de cinturão contra o vencedor de Glover contra a Prochaska 2 porque vamos ter essa revanche na minha opinião mas enfim, o que vocês acham? o card preliminar não está tão legal assim mas é um evento na minha opinião ali que está na média não é aquele super card como vai ser o UFC 280 mas eu acho que está um evento interessante sim para a gente acompanhar amanhã Amanda Nunes, recupera o cinturão ou não? comentem aqui embaixo deixem o like, se inscreve no canal live durante o card principal aqui a partir das 23 horas e aqui no canto eu vou deixar o link do canal Nocaut 2 onde tem vídeo todos os dias para vocês clica aqui, se inscrevam me ajudem a chegar a 10 mil inscritos lá no Nocaut 2 tá bom? grande abraço, até a próxima tchau, tchau e fui! tchau, tchau! tchau, tchau tchau! tchau, tchau tchau! Obrigado.